E eu já tenho diploma de forma de vaqueiro, vaqueiro conhecido no Brasil em Tepaqueiro Dá pra ser doutor, se eu já sou vaqueiro, e na zaquejada eu sempre chego primeiro Meu caderno é um cavalo, minha caneta é um chicote, desde pequeno sou vaqueiro de sol Meu lábio são a cela, meu livrão de mão, em todo canto que chego sou vaqueiro campeão Meu caderno é um cavalo, minha caneta é um chicote, desde pequeno sou vaqueiro de sol Meu lábio são a cela, meu livrão de mão, em todo canto que chego sou vaqueiro campeão E eu já tenho de forma, de forma, de vaqueiro Um vaqueiro conhecido no Brasil E de paquês tu dá pra ser doutor E eu já sou vaqueiro E na zaquejada eu sempre chego primeiro E eu já tenho de forma, de forma, de vaqueiro Um vaqueiro conhecido no Brasil E de paquês tu dá pra ser doutor E eu já sou vaqueiro E nas vaquejadas sempre chego primeiro O meu caderno é um carvalho, minha caneta é um chivote Desde pequeno sou vaqueiro, sou Meu lábio, sou a cela, meu livrão de mão É todo canto que chego, sou vaqueiro O meu caderno é um carvalho, minha caneta é um chivote Desde pequeno sou vaqueiro, sou Meu lábio, sou a cela, meu livrão de mão É todo canto que chego, sou vaqueiro, campeão O futebol e seu bebê Vai! Para então, jantar, jantar, misturou! Para, meu raqueiro, mais uma que é pra falar de amor Sem sucesso, sem saída de nós Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Som do porta-mala ouvindo forró pesado Logo pensei bem quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Essa rapada em mim ficou mal impressionada Calou que é no banheiro e do nada vou assumir Quando eu fui procurar com outro cara vou fugir Da roxeta, tô nele, pode crer, você merece um prêmio Da roxeta, tô nele, pode crer, você merece um prêmio E tem mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Oh, 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 oh! Uma goza pro meu prefeito Mano Moraes Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Som do porta-malas ouvindo o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na parra Essa rapaz de mim ficou mal impressionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá rocheta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E de mulher mais vandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais vandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh E se acha que eu falo de amor Varedinha Letra Vox A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela, ela que sou eu vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela, ela que sou eu vaqueiro E ela quis, foi show, ela quis, foi show Pra curtir com o vaqueiro, doida pra fazer amor Ela quis, foi show, quis, foi show Bebendo birinite, doida pra fazer amor Mas se tu quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho Mas se tu quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho Mas o vaqueiro tem que ter duas seixões Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão Mas o vaqueiro tem que ter duas seixões Uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão E ela quis, foi show, quis, foi show Pra curtir com o vaqueiro, doida pra fazer amor Ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo birinóide doida pra fazer amor E ela quis, foi show, ela quis, foi show Pagundi com um vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo birinóide E pra cantar com o meu parceiro Senta, bota a mão, estourou, papai Ah, que sonha, Adriel Valeu que eu aproveite minha espera A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela quis, foi o vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela quis, foi o vaqueiro E ela quis, foi show, ela quis, foi show Pra curtir com um vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo birinóide doida pra fazer amor Mas se tu quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho Mas se tu quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho Porque o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão E o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão E ela quis, foi show, ela quis, foi show Pra curtir com um vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo birinóide doida pra fazer amor Estourou papai Seca, volta, 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 abre o sonho legal Aí são pneus pra aí Bora meu raqueiro Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Vai, gente, é Vai Uh Uma louça pro meu parceiro, Denis Sá Seu cenoura Hoje eu tô de boa, vou me viver Liga pra sovinha pra gente sair Hoje é ousadia, pura comissão A mina tudo doida de cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Vai Olá, rapada de corromo Isso é te adeou Na pegada da sua querida A você retalhar Clube do Matur Portulis tocando o sangue da sua querida Alô, Petrolão Tão chegando Abre se é de ao vivo Alô, só por paredão vossa Tão no canto e misturado Eu sou um vaqueiro vaido Sou, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou lavar o meu amor Eu sou um vaqueiro vaido Sou, sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Com meu patrão Seu cavalo já tá de peito rasado De tanto correr no mato Sempre abargonado Mas eu levo a sua morena Na garupa do cavalo E mais eu levo a sua morena Na garupa do cavalo Eu falei com o façadeiro Pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha Essa casa é coenheiro Eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Uma louça pros vaqueiros de confeição Minha terra querida Uma louça pros vaqueiros de sal Eu sou um vaqueiro vaido Sou, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou um vaqueiro vaido Sou, sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasado E tanto correr no modo Sempre abargonado Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Eu falei com o façadeiro Pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha Essa casa é coenheiro Eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Uma louça pros vaqueiros de sal E sumar no localizão Uma louça pros vaqueiros de petróleo Quarte e caralho Quarte e caralho Estrela Tão pegando Música Eu preciso ser um amigo, não sei nada, prefiro sair de nada Hoje é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e mal poder Tira uma lágrima, fica com perto assim na sua boca e não poder Vem rala, diz o dia você me chamar, tá conversado embaixo de uma árvore E conta que se apaixonou por além É esse dia aí, beijamento e esse dia Eu só quero que a certeza nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Eu sou seu amigo, não sei nada Prefiro sair de nada E é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e mal poder Tira uma lágrima, fica com perto assim na sua boca e não poder Vem rala, diz o dia você me chamar, tá conversado embaixo de uma árvore E conta que se apaixonou por além É esse dia aí, beijamento e esse dia Eu só quero que a certeza nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E sete avião, se o cara tá vaquejado Com meu peito, mais um do meu parceiro, estamos oi Eu vou pegar o meu carvalo e vou descer pra vaquejado A mulherada grita quando chegou a destrala Namorado mau e se correr boa e posa Ver a poeira subir e o ator gritar Vou pegar o meu carvalo e vou descer pra vaquejado A mulherada grita quando chegou a destrala Namorado mau e se correr boa e posa Ver a poeira subir e o ator gritar Eu tô em todas as vaquejadas, corro boas desde menino Eu sou vaqueiro na destina Sem fazer valer o boi Vaquejada é meu destino Eu sou vaqueiro na destina Eu tô em todas as vaquejadas, corro boas desde menino Eu sou vaqueiro na destina Sem fazer valer o boi Vaquejada é meu destino Eu sou vaqueiro na destina Eu vou pegar o meu carvalo e vou descer pra vaquejado A mulherada grita quando chegou a destrala Namorado mau e se correr boa e posa Ver a poeira subir e o ator gritar Vou pegar o meu carvalo e vou descer pra vaquejado A mulherada grita quando chegou a destrala Namorado mau e se correr boa e posa Ver a poeira subir e o ator gritar Eu tô em todas as vaquejadas, corro boas desde menino Eu sou vaqueiro na destina Sem fazer valer o boi Vaquejada é meu destino Eu sou vaqueiro na destina Eu tô em todas as vaquejadas, corro boas desde menino Eu sou vaqueiro na destina Sem fazer valer o boi Vaquejada é meu destino Eu sou vaqueiro na destina Isso é te abriu, foca na rua Um alô, só em Barçã Produções Bora alicando Alô, pra mim, chegou o meu doze Alô, pra mim, chegou o meu doze Alô, pra mim, chegou o meu doze Sou conhecido como filho de papaz Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde chega só a sede, noite e dia No meio da fontaria, o doutor se chorou Todo arrumado, bota a choque Do meu lado eu sou a queira fumar Onde chega tem alô Alô, pra mim, chegou o doutor Alô, pra mim, chegou o meu doze Alô, pra mim, chegou o meu doze Sou conhecido como filho de papaz Alô, pra mim, chegou o meu doze Alô, pra mim, chegou o meu doze Alô, pra mim, chegou o meu doze Sou conhecido como filho de papaz Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde chega só a sede, noite e dia No meio da fontaria, o doutor se chorou Todo arrumado, bota a choque Do meu lado eu sou a queira fumar Onde chega tem alô Alô, pra mim, chegou o meu doze Alô, pra mim, chegou o meu doze Alô, pra mim, chegou o meu doze Sou conhecido como filho de papaz Alô, pra mim, chegou o meu doze Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papaz Eu quero meu carro no bode, me disser que eu quis dar só Todo mundo tá sem entender, minha mulher mandou devolver Eu quero meu carro no bode, me disser que eu quis dar só Todo mundo tá sem entender, minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não, o bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não, o bode é conselheiro, é sucesso O bode é bom, o bode é bom, o bode é bom Bebe, 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 e essa vinha eu vou fazer o que? Desce, desce, e tem que receitar o bode é lima doce Albedece, e bebe, desce, e bebe, desce, e bebe, desce Oh, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que receitar o bode é lima doce, albedece Troquei meu carro no bode, me disser que eu quis dar só Todo mundo tá sem entender, minha mulher mandou devolver Troquei meu carro no bode, me disser que eu quis dar só Todo mundo tá sem entender, minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não, o bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não, o bode é conselheiro, é sucesso do vovão E pode amender o você, bebe, 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 bebe Bebe, 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 e as jovinhas vão fazer o que? Desce, desce, e tem que receitar o bode é lima doce, albedece Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que receitar o bode é lima doce, albedece Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce E tem que receitar o bode é lima doce, albedece O camão vaqueiro vai Uma louça com a banda pegada de vaqueiro Estamos juntos Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Vou botar a célula no cavalo Que o cavalo quer correr O safoneiro vejo o foco Que o vaqueiro vai dançar Até o dia cairá Com uma razão O litro de lixo tá lavando A de caixa Desce com a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o desmanteio O paredão Na pistola É a farra do vaqueiro O litro de lixo Eu tô levando A de caixa Desce com a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o desmanteio O paredão Na pistola É a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a célula no cavalo Que o cavalo quer correr O safoneiro põe o futebol E que o vaqueiro vai dançar Até o dia cairá Bota a caixa Desce pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a célula no cavalo Que o cavalo quer correr Safoneiro põe o futebol E que o vaqueiro vai dançar Até o dia cairá A lozá Com os parceiros Canaril do Maranhão Vou matar de meu cavalo De raça da hora Eu sei o vaqueiro a morda Eu sei o vaqueiro a morda Celado em couro E emparrado no pé E descona Eu sei o vaqueiro a morda Eu sei o vaqueiro a morda Alô, já com o meu parceiro Tô enviando Tamo junto, vaqueiro Vou matar de meu cavalo De raça da hora Eu sei o vaqueiro a morda Eu sei o vaqueiro a morda Celado em couro E emparrado no pé As esforas Eu sei o vaqueiro a morda Eu sei o vaqueiro a morda Vou matar de meu cavalo De raça da hora Eu sei o vaqueiro a morda Eu sei o vaqueiro a morda Celado em couro E emparrado no pé As esforas Eu sei o vaqueiro a morda Eu sei o vaqueiro a morda A mulher é da coxa Da pegada do vaqueiro E já tá confirmado Pelo Nordeste inteiro, vai para a minha mente, quer ser vaqueiro também Barra do vaqueiro, vai sair do homem Vem poder matê-lo, vem poder matê-lo Vem pra cá novinha pro pagode do vaqueiro Vem poder matê-lo, vem poder matê-lo Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Vem poder matê-lo, vem poder matê-lo Vem pra cá menina pro pagode do vaqueiro Vem poder matê-lo, vem poder matê-lo Vem pra canovinha no pagode do vácuo Uma moça com o meu parceiro, saco O meu banho é o seu artigo Estourou, papai Por conta de meu cavalo de raça da hora Cê vaqueiro é moda, cê vaqueiro é moda Salva de couro importado e no pé as esfora Cê vaqueiro é moda, cê vaqueiro é moda Vou botar ali meu cavalo de raça da hora Cê vaqueiro é moda, cê vaqueiro é moda Salva de couro importado e no pé as esfora Cê vaqueiro é moda, cê vaqueiro é moda A mulher é de gosto da pegada do vaqueiro Já vou confirmar, pelo Nordeste inteiro O Flamengo é limite que é cê vaqueiro também Barra do vaqueiro, cê vaqueiro é moda E se vem poder meter, vem poder meter Vai poder meter, vem pra canovinha no pagode do váqueiro Vai poder meter, vem pra canovinha no pagode do váqueiro E vem pro Demandê, e vem pro Demandê, e vem pra canovinha no pagode do vaqueiro E vem pro Demandê, e vem pro Demandê, e vem pra canovinha no pagode do vaqueiro Meu parceiro, Tony Relador, São Jardim do Amor E sete adeus na pisada dos vaqueiros, e estourou papuá Vou ligo o som do paredão e libera a mulherada, ligo o som do paredão e libera a mulherada A festa tá bombando e vai até de madrugada, a festa tá bombando e vai até de madrugada Falavam do cavalo e falavam do vaqueiro, falaram da Raylux, da Maroc e da Pajê Agora e já falando do caminhão do vaqueiro, agora e já falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo e levar o caminhão, na carroça do jumento eu vou levar meu paredão A festa que eu chegar, quero botar a pressão na rar novinha, tudo doido vai descendo até o chão Chão, 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 aqui nós é o chão da São Chão, 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 na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Falou já com meu parceiro Rodrigo Pareda, aí, 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 Já perto eu tô arrumando, vai até de madrugada Falavam do cavalo e falavam do vaqueiro Falaram da Raulux, da Maroc e da Pazê Agora eu tô falando do caminhão do vaqueiro Agora eu tô falando do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo e levar no caminhão Na carroça do fumetão eu levo meu paredão Depende aqui chegar, caralho, tá atenção As novinhas tudo doida vai descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui nós é a geração, chão, 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 chão Na carroça do fumetão eu levo meu paredão É só pra tocar no paredão do vaqueiro Alô minha galera do São José do Rua Não vou te misturar Vai meu vaqueiro Essa é pra todos os meus vaqueiros do meu Brasil E sete abril Vai! O mineirinho me pediu Dois vestidos vela em casa Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu lado Que o vestido eu já comprei Mas o boi radeiro está a quebrar Vai meu vaqueiro E chorou papai Esse lado tem batu Do outro lado também tem Atravesso o rio a mar Só afim de ver meu bem Mineirinho vou embora Outra semana Opa! Arrasado! E sete abril Marques Rato no esvaqueiro E tira a cega do caminho Mande varrer a escala E deixe tudo limpo E sereno da madrugada Mineirinho vou embora E vou vender minha boiada E sete abril Marques Rato no esvaqueiro Desse lado tem batu Do outro lado também tem Atravesso o rio a mar Só afim de ver meu bem Mineirinho vou embora Outra semana Que vem E sete abril Os velhos da vaqueira Estorou! Vamos lá Com meus parceiros Camarim do Maranhão E sete abril 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 E sete abril